Emanuel Gurgel, de 71 anos, fundador da banda cearense Mastruz com Leite, está sendo investigado por importunação sexual. O ex-empresário aparece em um vídeo, supostamente cometendo crime contra uma mulher dentro de um elevador no bairro Passaré, em Fortaleza. No dia 19 de junho, nas imagens, o homem se aproxima da mulher e chega a segurar uma de suas mãos. Logo em seguida, ele parece tocar de forma mais íntima no corpo dela e se afasta, visivelmente incomodada. Por meio de uma nota, a assessoria de Gurgel afirmou que a notícia foi recebida pelo ex-empresário com surpresa e nega que a atitude tenha tido uma intenção inadequada. Ele, Emanuel Gurgel, esclarece que tentou apenas alertar a senhora sobre os riscos do tabagismo, citando que seu próprio pai faleceu devido a isso. Não houve qualquer tipo de postura indevida. De acordo com a Polícia Civil do Ceará, a vítima procurou a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza para formalizar a denúncia e registrar o boletim de ocorrência.